Fala galera, aqui na área trazendo pra vocês mais um Gameplay E hoje galera continuaremos a saga do Todo Poderoso Figueirense de Turim no Futebol Manager 2015 E sim galera continuaremos com a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Dessa vez contra o Criciúma e logo após contra o São Paulo Eu vou tentar armar o vídeo de um jeito que a gente consiga fazer 4 jogos Eita, o próximo jogo vai demorar hein Que será contra a Chapecoense e depois contra o Bahia Vamos ver se eu consigo fazer desse jeito o vídeo pra deixar com mais jogos pra vocês e tudo mais Bom, time não mexeu em nada Chamei dois jogadores aqui interessantes pro período de experiência que eu tava dando uma procurada antes de começar a gravar O elenco, vamos logo aqui Eu vou logo pro jogo contra o Criciúma que vem desse jeito aqui ó Olha, vem sempre o Alubair no campo Tá aqui ó O time vem com o Luan Polly, Niruley e Wellington O meu único problema dessa defesa Denner, William, Marquinhos, Pedroso, França, John Clay, Mazola, Guilherme, Lazarone e Alex no ataque Sim, eu coloquei o Alex porque ele tem pedido oportunidade Vou deixar o cara jogar, o Stracolucci tá jogando bem Fez dois gols no último jogo contra o Santos, apesar de não termos vencido Mas eu vou dar uma chance pro menino Alex pra ver o que ele é capaz de fazer Então, sem mais delongas, cortezinho rápido E quando começar o jogo, eu estou de volta Bom galera, eu estou de volta aqui depois do pequeno cortezinho Eu vou dizer para os jogadores darem uma recompensa Porque estamos jogando em casa, é clássico E vamos ver o que faz Então, sem mais delongas, iniciando o jogo Vamos ver o que que rola aqui E começa a rolar a emoção aqui no Orlando Scarpelli Começa a Criciúma e Figueirense Bom, vamos ver o que vai acontecer no jogo Aqui, olha, ela vem de Oakley no cruzamento Wellington, Wellington, Wellington de cabeça Vai ser o primeiro gol a serviço do Figueira Coloca o Figueirense em décimo quarto lugar na tabela É isso aí Vamos reagir, olha lá Na primeira trave, cabeceiro bonito Pra dentro, sem chance para o goleiro do Criciúma Olha o John Clay na falta Na trave Lá vem o Criciúma William, Alex, Mazola Olha o William de novo Tentou o cruzamento, voltou no William John Clay Mazola John Clay Abriu do outro lado para Marquinhos Pedroso Olha o cruzamento Tirou Ronaldo Alves Eduardo Kleber Santana Zé Carlos Kleber Santana de novo Bora marcar, gente Bora marcar Bora marcar Olha o Bruno Mendes Tira de carrinho Ficou no Zé Carlos Bateu pra fora Tiro de meta O Ficarense tá ganhando de 1 a 0 no final do primeiro tempo Com um cartão amarelo para o menino França E vamos ver a nota do menino Alex Foi até boa Teve até um médio desempenho Mas o melhor em jogo, em campo, tem sido o John Clay E o menino Eddington que fez o gol Vamos lá As coisas estão a correr bem Mas sei que são capazes de algo ainda melhor E vamos iniciar o segundo tempo Começa a rolar a emoção do segundo tempo De Figueirense Criciúma E o Figueirense sai com a bola Vem trazendo o jogo Com o John Clay Levantou Mazola Mazola Faz o quinto gol daí na temporada E que golaço Que jogada do Figueirense Olha o passe do John Clay Toquezinho por alto Passou por trás do zagueiro E botou pra dentro do gol Não, Mazola lesionada? Ah não Cara O cara faz um gol e se lesiona Gente, pra que toda essa revolta? Deixa eu ver E agora, velho? O que é que eu faço? Dá pra jogar o John Clay pra lá Mas eu tenho outro armador móvel disponível Poderia usar o Assunção no meio campo Mas acho que o Assunção Não iria se garantir Se eu mudar a tática pra essa aqui Mas aí eu teria que substituir Dois jogadores Tirei que tirar o Mazola E o Elton Que fez o gol Então eu vou manter Minha tática original E vou trocar o Mazola Vou jogar o John Clay pra lá E vou colocar alguém aqui no meio campo Vou colocar o Aymar aqui no meio campo Pra ver o que ele faz Eu sei que não é a função dele Mas vamos ver Mazola tava jogando tão bem Vou colocar o menino Ciro em campo também Pra ver o que ele rola Vamos dar um descanso pro Mito argentino do nosso time Substituição dupla Com Ciro e Aymar entrando em campo E vamos ver se dá resultado Porque lá vem Lazzarone Agora que ele é Ele é craque França Denner Olha o Aymar Já abriu no John Clay Opa, juiz William Olha o cruzamento Lazzarone Eu falei que esse era danadinho É danadinho 3 a 0 Bom Figueirense Que que é isso Tá pintando goleada Olha lá De cabeça ser Tendo para o fundo da rede Bom galera Tive que fazer um pequeno corte aqui Porque bateram ali no portão né Então vocês já sabem como é Temos que ir atender Não podemos deixar as pessoas esperando Mas sem mais delongas Vou dar play aqui E vamos continuar o jogo Deixa eu fazer a última substituição Mas vem o Luka ali E Ronaldo Alves faz o gol do Criciúma Vamos fazer uma substituição final Colocando o Vini no Marcos Assunção do lugar do França Que já está muito cansado Vamos confirmar Vamos ver o Luka Cobrou o escanteio A defesa está se acertando Mas ali Ficou ruim Ou ficou claro O erro de marcação Do Zagueiro Do meio campo Não sei quem estava marcando E entra o Vito Das faltas Marcos Assunção Cartão amarelo Para o Niroley Olha o Lazzarone Opa Ciro Pedroso Opa Tira a zaga do Criciúma Olha o Souza Vem com o Zé Carlos Tirou Aymar Abriu com o John Clay Bem rápido Fácil do Aymar Aymar sabe o que faz com a bola Olha o John Clay Voltou Denner John Clay Aymar Tira ali Wellington Vem subindo Olha o Lazzarone Opa Não 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 Tenho mais substituição Para fazer Mas está expulso Eduardo Não Tenho mais substituição Vamos ter que jogar Com um a menos Pelo que eu estou vendo Mas já está Para terminar William Fim de papo No Arolando Não Foi falta Ih 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 É pênalti para o todo poderoso do Figueirense Eu já ia falar que era pênalti para o Criciúma É pênalti para o Figueirense Vai que Ciro faz a bola Vai fazer, faz o gol Ciro Defendeu-lhes Perdeu o pênalti Vindo Ciro, não pode Ciro Olha, tira a zaga do Criciúma Vem com o Souza no contra-ataque Mas o Wellington corta Essa zaga, o Nierling e o Wellington Tá muito boa Gostei muito, sofreu apenas um gol Ao contrário do Thiago Heleno Com os outros, que sofreu 3 gols Sofreu 6 gols Em 2 jogos e é falta Para o Criciúma Falta do Criciúma e apita O final de jogo no Orlando Scarpe 3x1 Para o todo poderoso Figueirense de Turi Com direito a show de John Clay Dando duas assistências, uma para o gol de Mazola E outra para o gol do Lazzarone Teve Ciro Perdendo o pênalti Que poderia ter Feito uma diferença maior A zaga parece estar se acertando Com o Nierling e o Wellington Eu vou manter essa zaga no próximo jogo E vou dar um cortezinho Assim que estivermos no jogo do São Paulo Tiver alguma coisa importante Eu volto Cortando Bom galera Estou de volta aqui para mostrar para vocês Que graças a todo poderoso Paulo Bayer Mazola E o menino Mazola Só sentiram um desconforto no último jogo Estão integrados para esse jogo A condição física está em 79 E a do Mazola está em 85 Eles não estão 100% ainda Não se recuperaram direito das lesões Mas mesmo assim Mesmo time que enfrentou o Criciúma O mesmo time que enfrentou o Criciúma vai a campo Mesmo time que enfrentou o Criciúma vai a campo Olha esse Fábio Interessante Ele está lesionado Eu contratei ele agora Aí eu chamei esses três para o período de experiência Mas eu acho que eu não vou ficar O máximo que eu posso ficar É com esse Bruno Rodrigues Que eu quero alguém para fazer aquela função de meio Central direito Bem aqui para começar a usar a tática do Ward E ver se dá certo Já que o time treina ela desde o começo do ano Então sem mais delongas Opa Bruno For Ah tá o menino Foronaroli está lesionado Então cara Eu vou colocar Não tem ninguém para colocar Vou levar só 11 então Vou levar só 11 Eu não uso todo mundo mesmo Ah tá Ah é O Bosquilha também não vai jogar Porque ele é emprestado pelo São Paulo Mas vamos lá Vou dar outro cortezinho E Já volto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom galera, esse aqui é o time do São Paulo que vem a campo Só para vocês darem uma olhada Vem com Ademilson e Pato Maicon, Denilson, Álvaro Pereira, Zé Vitor, Luiz Carlos, Bruno Rodrigo, Antônio Carlos E Paulo Miranda e Denis no gol Sim, não é o Rogério Senna, é o Denis Oswaldo, Kaká No banco Gun, ex-agredo do Fluminense Lucas Silva do Cruzeiro Toloi e Michel Bastos também no banco Nem Luiz Fabiano está no banco também O que dizer aos jogadores? Vamos lá pessoal Vamos dar uma boa exibição Apesar do nosso menor favoritismo Mostrem para eles do que somos capazes Iniciando o jogo Vamos ver o que o Figueirense pode fazer Jogando fora contra uma equipe grande contra o São Paulo Porque já vem Marquinhos Pedroso para cima Já tentou ligar no Stracolucci Stracolucci tentou de novo Vai lateral para o Figueirense Está vendo São Paulo com Luiz Ricardo? Olha o Pato Olha o Pato Luiz Ricardo Ademilson Olha viu Esse tipo de falha que eu não gosto Cara, ninguém estava marcando rebote Quer ver? Olha o Pato Voltou Cruzou Ademilson subiu sozinho E quando voltou E quando voltou ele voltou com a bola sozinho no pé Está errado isso Tem que acertar Tem que melhorar essa marcação do time Olha lá vem de novo Luiz Ricardo Ademilson Luiz Ricardo Ademilson Maicon Tira o William Bora para o contra-ataque agora Stracolucci William Sobe William Vai William Isso William Dennis Deixa eu ver um mais Deixa eu ver um mais Olha o Pato Chutou para fora Bom, vamos falar aqui Ainda podemos sair deste jogo com uma vitória pessoal E o Lazzarone parece que está cansado demais Então, cara O que eu posso fazer aqui O Lazzarone é meio atacante esquerdo Acho que o John Clay faz essa função também Eu posso colocar ele para cá E no lugar do Lazzarone colocar o menino Aymar Já que ele está cansado demais Ele não tem condição de continuar, acredito eu A França parece frustrado Não sei porquê Mas vamos lá, né Vamos iniciar o segundo tempo Com o Aymar entrando em campo O Mito Supremo Camisa 10 O Mago da Argentina Está vendo São Paulo com Luiz Ricardo Tocou para Denilson Zé Vitor Que golaço do Zé Vitor Que golaço do menino Zé Vitor Que pancada E é essa falha de marcação Que eu não estou gostando, cara Olha, deixar o cara bater dali sozinho O Figueirense vai perder de 2 a 0 Mas o time tem que saber jogar contra times grandes Olha o Aymar Denner Mazola Perdeu Denner E está abrindo o Willian Não se entenderam ali O Guirulay Mazola Willian Willian cruzamento Estraga o Lúcio Deu Pegou Pegou o Denis Escantei para o Figueirense Quem vai para a cobrança É o Marquinhos Pedroso Que jogou Denilson Tocou de volta Pedroso John Clay Olha o Aymar Que passe para o Mazola Errou dois chutes Que isso Deixa eu ver aqui Acho que vou colocar o Luan No lugar do Denner Vou tirar esse traco a Lúcio Que não está jogando bem Apesar de ter metido 2 Chutes ali Vou colocar o menino Alex No lugar dele Vamos ver como é que o time Reage a essas duas substituições aqui Max Biancucci Primo do Messi Faz o gol de empate para o Bahia São Paulo agora vai retrancar Colocou o Gu No lugar do Mas aí colocou o Osvaldo Para substituir algum zagueiro ali Olha o cruzamento Está fechando o Luan Olha o Luan Olha o Luan 3 minutos de acréscimo Olha o Luan Final do jogo no Murubi O São Paulo vence de 2 a 0 Eu esperava até uma goleada do São Paulo Acho que o time jogou bem Suportou Mas depois que levou o primeiro gol Tentou ir para cima E Foi uma exibição satisfatória para o time E o time foi para cima Tentou reagir Perdeu oportunidades de gol Mas vamos lá Eu vou avançar aqui E já volto Cortezinho Bom galera Estou de volta aqui E acredito eu que só para encerrar o vídeo Porque ele ficou Eu acho que está com um bom tempo Dois jogos No próximo episódio Eu faço mais jogos Eu tento fazer mais jogos Até porque Eu estou aqui meio sem Tempo agora Que acabou de chegar gente Que então vai começar a fazer barulho Vai ficar ruim para gravar Mas então No próximo episódio Enfrentaremos a Chapecoense O Bahia O Fluminense E o Corinthians Sim galera Vamos lá Ah é É isso aí Vamos enfrentar esses 4 clubes Se possível Que eu dei uma acelerada Nos jogos agora Dei uma reconfigurada Os jogos serão mais rápidos E é isso aí galera Muito obrigado para você Que assistiu o vídeo Até aqui Se gostou Não se esqueça De clicar no gostei Adicionar os favoritos E compartilhar Nas redes sociais Que isso ajuda demais Na divulgação do canal E se não for inscrito Se inscreva Para continuar acompanhando A saga do Todo Poderoso Figueirense de Turim Que veremos como Vai terminar o Campeonato Brasileiro Dia 7 de Dezembro De 2014 Então é isso aí Galerinha Muito obrigado mesmo Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo Galerinha Porque eu fui Um grande abraço a todos